Programa Viver Bem. Oferecimento Colégio Santa Cruz. Programa Viver Bem. 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 Naiana Brandão, e realmente, gente Faz efeito, se você andar na linha Se você fizer tudo aquilo que Os profissionais que te auxiliam falam Então não tem erro É isso aí, e o efeito É óleo nu, que a gente percebe, né Rodolfo Rodolfo, agora me fala Com detalhes Desse bazar chique Que tá chegando aí pra arrasar, tô doida Tô coçando, não vejo a hora Deciso correr pra lá, e todo mundo tem que correr Pra lá pra esse bazar chique O que tem de bom, quando é, quais dias, quais horários Então, Fabiana Eu queria convidar todo mundo que tá em casa Pra participar do bazar chique Ano passado nós fizemos um bazar, e o que que acontece O bazar chique é um evento que nós fizemos Com uma ideia de montar um shopping Em três dias Dentro desse shopping nós fazemos o Black Friday Que é aquele mais conhecido nos Estados Unidos como a Quinta Negra Que eles vendem tudo a preço de liquidação Então as lojas são as melhores marcas Da cidade, muita marca Boa, a gente fez uma praça de alimentação Para os visitantes, tem área pra criança Então não tem erro Vai ser sucesso, vai ser maravilhoso E os empresários que participaram no ano passado Todos renovaram e temos parceiros novos Então é sucesso, não é certo Começa de nove da manhã E vai até as nove horas da noite, Fabiana Porque às vezes tem alguém que tem um tempo Não tão flexível Claro, às vezes as pessoas trabalham Sai seis, sete horas do serviço, né? Então dá tempo Das nove às nove, qual local? No Espaço Nobre Ali na rua Adhemar Vicente Ferreira Próximo Avenida Filadélfia E nos dias 14, 15 e 16 Que é na quarta, quinta e sexta-feira que vem Tá todo mundo convidado Pra mãe, pro pai Tem criança, tem espaço pra todo mundo Ou seja, tem artigos pra desde o pequenininho até o vovô Homem, mulher, pequeno E preços incríveis As pessoas vão ter que colocar a mão na cabeça Pra não perder o juízo Vai ser uma loucura Que delícia Adoro promoção, adoro liquidação Pois é, você já tá cheia dos presentes aí Uau, pois é Nós preparando pra essa apresentadora tão querida aqui de Araguá Ótimo Eu vou tá lá Gente, olha, não perca Dias 14 14, 15 e 16 Quarta, quinta e sexta-feira que vem A partir das nove horas da manhã Às 21 horas da noite No Espaço Nobre ali na Avenida Adhemar Vicente Ferreira No bairro Senador Tá certo Não perca essa oportunidade Guarde o dinheirinho Porque quarta, quinta e sexta Vai valer a pena Liquidação total Várias marcas Várias lojas Todas unidas Pra você ter oportunidade De levar peças incríveis Por preços muito melhores ainda No bazar chique Nós vamos tá lá, né Rodolfo? Com certeza Muito obrigado Fabiana Por esse espaço aqui E falar realmente mais uma vez Para as pessoas investirem Em coisa boa Porque lá O pessoal às vezes fala Ah, que bazar Tem só roupa Não Porque hoje no Brasil A gente muda muito de coleção Muito rápido Então fica um material descontinuado Dentro do estoque das lojas Então o pessoal Tá colocando o preço Bem bacana Pra poder comprar peça nova Trazer novidade pra Araguaia Então você tem que aquecer O nosso comércio Ano passado nós tivemos Saímos aí na mídia Como um evento Que aqueceu o mercado Durante uma época De crise E numa época também De não boas vendas Mas esse ano A gente tá totalmente confiante Vai ser um sucesso Legal Nós estaremos lá Nos veremos lá Muito obrigado Rodolfo estará com a gente Aqui novamente amanhã, né Rodolfo? Isso Vai dar todo dia pra galera Não esquecer Todo dia um look novo Daqui até quarta-feira Vai ser uma loucura E a Fabiana também vai Tá lá junto com a gente Claro, já vou convidar A doutora Nayana pra ir também A Nayana, obrigada aí Porque a minha médica A pessoa que tá me ajudando A ter uma saúde Uma vida mais saudável Aliás, vou pedir pro espaço Emagrecer todinho e junto O espaço todo vai estar lá Tá linda, né? Ela é linda, né? O Wesley tá aqui Mas ele deixa a elogia Olha, Wesley O Pedro sempre fala Que o Rodolfo pode Não, não, não Teve uma vez Pode contar? Pode contar Teve uma vez Que a gente trabalhava junto Em outra emissora E aí nós fomos fazer Uma reportagem no DETINSE E eu sempre fui muito carinhoso Com os colegas E abracei a Fabiana De costas Eu tava olhando A sombra dela Eu não sei o que que era Que tava, né? Borrado E aí o Pedro passa bem na hora Rapaz, esse negócio Tem um problema pra Fabiana Que ele pensava Que era um homem Que tava querendo Mas não foi Realmente ele falou Que podia Porque eu sou amigo dela Então hoje não tem Esse negócio não Mas quase que O homem dá uma tapisa No meio da rua O Wesley se ele abraçar Naiana já sabe É tudo tranquilo Pode, pode tranquilo Ah, gente É muita diversão Fabiana, a gente Quando se encontra, né? E agora com essa barriguinha Bonitinha Pois é Tem uma sementinha Crescendo aqui dentro Cheio de presente Que coisa boa Adoro presentes Bom, o Rodolfo A mãe está aqui de volta Gente, anota aí na agenda Em quarta, quinta e sexta Da semana que vem É a hora de gastar Porque o preço vai estar Incrível no Bazar Chique E agora, antes de eu falar Meu boa tarde pra doutora Nayana Vamos acompanhar aí O lançamento do livro Dos professores acadêmicos Lá da Faculdade Católica Direito Brasileiro Contemporâneo É o nome dado ao livro Que foi lançado na noite Da última quarta-feira Dia 7 de outubro No auditório da Faculdade Católica É claro que o Viver Bem Se fez presente E você acompanha agora Como foi esse lançamento Composto de textos e artigos Produzidos por profissionais Advogados e professores Do Estado do Tocantins Santa Catarina E Rio Grande do Sul Este trabalho consolida a Facdo Com referência doutrinária nacional Na verdade é um fruto De um grande projeto Onde todos os organizadores E os autores Tiveram a pretensão De escrever sobre as principais mudanças No direito brasileiro atual Então a gente traz questões De epistemologia Questões de família Novas formas de composição familiar Mediação de conflitos Interfamiliar Direito agrário Crime médico A inovação do novo Código de Processo Civil Implantação de câmara de mediação Em Araguaína Divórcio direto Então é o que há Embriagueza ao volante A nova lei É o que há de mais novo Direito atual Então escolhe-se o nome da obra Direito Brasileiro Contemporâneo Por tratar das principais questões No direito em 2015 Considero marcante Não somente pelo fato De ter um artigo jurídico publicado Fazer parte da organização Mas também porque A gente está falando De direito contemporâneo O que é direito contemporâneo? O que é de mais atual No ramo do direito hoje? Então isso é importante Levar ao nosso público acadêmico Quais são as novas vertentes Do direito? Por exemplo, o direito de família O direito de Na questão da sociedade Os avanços do direito Direito civil O novo código de processo civil Que está saindo agora Então é uma forma De manter o alunado Vamos dizer assim Fazer com que o alunado Se sinta interessado Cada vez mais Pelo direito E pelas novas tendências Do direito Depois de ver o livro pronto Você ficou gratificado? Acha que saiu Como vocês queriam? Ah sim Sempre é um presente Diz que a gente tem que ter um filho Plantar uma árvore E escrever um livro O livro A árvore já plantei O filho ainda não Mas ainda tem tempo E o livro Esse aqui já é o terceiro Então Já Vamos dizer assim Que o livro já é uma Uma forma de estimular Ainda mais Essa busca De compartilhar O conhecimento Porque o conhecimento Ele não pode ser guardado O conhecimento não pode ser retido Para você O conhecimento guardado E retido É um conhecimento morto Ele não tem vida O principal objetivo desse livro É trazer conhecimento Aos nossos alunos E empregar De maneira prática Tudo aquilo que a gente aprende Na academia Você acha que isso vai agregar O que aos alunos? O que eles vão aprender De novo De diferente Com esse livro? Primeiro vão aprender As práticas restaurativas Que é o objeto desse livro Todas as atualidades De direito E também aprender A entrar nesse universo Que é o universo Da escrita A escrita De artigo científico Tá aí Quero parabenizar A faculdade católica Nossa Entre os nossos queridos Professores Tem aí Autores literários Parabéns Muito bom Legal Gostei demais Inclusive o tema Do livro Muito legal Gente Você que está em casa Quer almoçar gostoso No centro da cidade Pois é Express restaurante Comidinha caseira Deliciosa Todo dia tem o bife acebolado Ou filé de frango grelhado E sempre tem um prato do dia Para quem não quer Nenhuma dessas duas opções O prato do dia hoje Foi assado de panela É bem ali perto da Praça São Luís Orione A farofinha faz o maior sucesso Fez sucesso fora do nosso estado Lá em São Paulo Também fez sucesso Farofa orgânica de soja E também tem a entrega Que é a mais rápida da cidade É só você ligar no 9260-4814 Aberto no almoço De segunda a sábado E no jantar De segunda a sexta-feira Com os famosos Espetinhos completos Tá certo? Bom, agora eu vou dar O meu boa tarde A doutora Nayana Brandão Que está aqui Linda como sempre Do Espaço Emagrecer Com um sucesso Que é só dela Porque os pacientes Todos são muito felizes Quando tem o resultado Atingem a meta Quem é que não fica Com autoestima elevada Não é mesmo? Doutora, boa tarde Boa tarde Fabiana Mais uma vez É um prazer Estar aqui no Viver Bem Hoje Boa tarde A todos os telespectadores Que nos assistem Boa tarde Um beijão Para o meu amigo Rodolfo Amiga e paciente Que eu amo Tá aqui com a gente Também no estúdio Hoje a gente vai falar Sobre o hipotiroidismo Eu escolhi o hipotiroidismo Porque é uma das patologias Da tireoides Que são mais comuns Que acomete preferencialmente Nós mulheres Como sempre Mais uma vez Estamos aí À frente das estimativas Para um tipo de doença E pode acometer Apesar de ser mais comum Em mulheres Mas pode acometer Qualquer gênero Em qualquer idade Mas é mais comum Após os 60 anos E como a sintomatologia Do hipotiroidismo É muito comum A de outras doenças Eu achei bem válido A gente conversar Sobre isso hoje Para esclarecer melhor A nossa comunidade Tá certo doutora A gente sabe Que o hipotiroidismo Assim como o hipertiroidismo Tudo tem a ver Com a glândula tireoide Mas o que é de fato Bem minuciosamente Para quem está em casa Poder entender Então o primeiro ponto Importante É a gente falar Sobre a tireoide Então a tireoide É uma glândula Do sistema endócrino Que fica localizada Nessa região anterior Do pescoço Ela é composta Por três lobos A gente tem O lobo direito O lobo esquerdo E essa partezinha Menor do meio Que é o ístimo Ela costuma ficar Abraçando a traqueia É uma glândula pequena Ela tem em média 15 É um volume de 15 ml Para quem não tem noção De que é 15 ml Seria daquele copinho De café pequenininho Aquilo ali Mais ou menos Então assim É uma glândula Bem pequenininha Bem flexível A tireoide É responsável Pela produção De dois hormônios Principais Que é o T3 E o T4 Esse nome T3 e T4 Se dá Pela composição Do hormônio O T3 A gente tem Três moléculas De iodo O T4 A gente tem Quatro moléculas De iodo Essa tireoide Ela sempre vai receber Comandos Da hipófise A hipófise Vai liberar Um hormônio Chamado TSH Que vai agir Sobre a tireoide Para que a tireoide Produza os hormônios T3 e T4 Esses hormônios Eles estão ligados Ao equilíbrio Do nosso organismo Eu costumo dizer Que a tireoide Ela dá o aditivo Que o nosso organismo Precisa Para um bom funcionamento Então, por que isso? Porque ela vai atuar Em quase todos os órgãos Do corpo Além de trabalhar Com o nosso metabolismo Mas ela tem função E participação No funcionamento De quase todos os órgãos Então, a partir do momento Que você tem Um deste de produção Desses hormônios Do T3 e do T4 Você vai começar A ter o aparecimento De diversos sintomas Esse deste hormonal Ele pode ocorrer Por vários motivos O mais comum São as tireoides Autoimunes Que são doenças Em que o próprio Sistema imunológico Não reconhece A tireoide Como sendo parte dele E começa a agredir A glândula A mais comum É a tireoide de Hashimoto Mas além da tireoide Nós temos também Outros fatores Paciente que por algum motivo Teve o seu pescoço irradiado Para fazer algum tratamento Oncológico De câncer Alguma doença Infecciosa Ou inflamatória Também pode fazer isso E muito antigamente Hoje não é mais O nosso caso Aqui no Brasil A gente tinha Deficiência do iodo Hoje a gente não tem Mais essa deficiência Porque o sal do Brasil Já vem iodado Para todas as regiões Tá certo Doutora Obrigada pelos esclarecimentos Você que está em casa Não esqueça E quer tirar suas dúvidas É só mandar sua mensagem Pelo nosso WhatsApp Ou através de mensagem De texto 9223-8781 Sobre esse tema Ou sobre qualquer tema Pertinente Ao universo da endocrinologia Em que a doutora Nayana Possa lhe responder Tá certo Aproveite esse número Também Mande já O seu nome E o bairro De onde você está falando Para participar Do sorteio Da camiseta Da Depill Action Uma campanha Do outubro rosa Para poder aí Beneficiar A fundação Laço rosa 100% Do que for arrecadado Na venda Dessas camisetas Vão ser encaminhado Para a fundação Laço rosa Que tem aí O objetivo De ajudar Portadoras de câncer De mama Tá certo Quem quiser concorrer A essa camiseta linda Que já está aqui no estúdio É só mandar mensagem Também através Desse mesmo número Nós vamos rapidinho Para o intervalo comercial Não saia daí A gente volta já Tire ou renove Aqui na opção Carro e moto Só 999 reais Ônibus 900 reais Carreta Só 1500 reais Preços à vista Escola teórica Só 70 reais Com melhor índice De aprovação A única autoescola Que tem pista própria Só para os alunos Sem plateias No dia da sua banca Veículos novos Com ar Temos também Estrutoras mulheres Preços imbatíveis Qualidade e agilidade Aqui não enrolamos Os alunos Confira Avenida Getúlio Vargas Centro Próximo ao Cine 3414 2076 Ou 9229 1060 Cuidar de alguém É mais que trabalho É missão É dom É servir A Clínica Fêmina Proporciona conforto E atendimento De qualidade Tendo que há de melhor Para receber seus pacientes Contamos com profissionais Em diversas especialidades Ginecologia e obstetrícia Dermatologia Pediatria Psiquiatria Portopedia Serviços laboratoriais E ultrassonografia 4D Perfeito para as mamães E sem risco para os bebês Clínica Fêmina Rua José de Brito Soares Setor Ayanguera Telefone 3415 2000 Criança que faz FISC Além de falar Aprende a pensar em inglês Em aulas divertidas E com materiais lúdicos Traga seu filho para FISC E descubra como é bom Dividir conhecimento Com quem você mais ama 0800 773 3475 FISC FISC Inglês e espanhol FISC Aqui seu filho fala bem A história das comunidades orionitas Nasce do espírito missionário De São Luís Orione A cidade de Araguaína É chamada de a cidade mais orionita do mundo Onde nós temos uma atuação diversificada De atividades ligadas ao carisma de São Luís Orione É um diferencial porque nós tentamos dar continuidade Expandir os horizontes educacionais da congregação Um nome de credibilidade na especialidade de urologia Dr. Nelson Ferreira Médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes Atendimento com máxima atenção e qualidade Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres Especializado em cálculos renais Vias urinárias Próstata Infecções urinárias E incontinência urinária Atendimento na clínica Centro Urológico Na rua 1º de Janeiro Número 832 Estamos de volta ao vivo Obrigada pelo seu carinho Pela sua companhia E hoje aqui com a presença da Dra. Naiana Brandão Falando desse tema tão importante Que é o hipotiroidismo E que muitas vezes a gente tem muitas dúvidas E o programa Viver Bem tem essa função Através dos nossos parceiros Obviamente sem eles não seríamos nada Poder levar informação até a população Porque informação nunca é demais E quando a gente sabe um pouquinho mais A gente se cuida um pouquinho melhor E quando a gente se cuida um pouquinho melhor A gente vive bem, não é verdade? Bom, doutora, falando do hipotiroidismo Quais são os sintomas clássicos Em que as pessoas podem se tocar Se ligar em casa e falar Opa, tô achando que eu preciso procurar um médico Porque esses sintomas são parecidos com o que a doutora disse Lá no programa Viver Bem Exatamente Hoje o que eu sempre alerto as pessoas É que assim, os sintomas do hipotiroidismo Eles são muito parecidos com os de outras doenças também E às vezes a pessoa não percebe Então assim, normalmente a pessoa Ela apresenta um quadro de cansaço De fraqueza Vai tendo uma sonolência maior Começa a apresentar queda de cabelo Enfraquecimento de unha É uma pessoa que sempre tem muitas dores no corpo Às vezes dores musculares Às vezes dores articulares O trânsito intestinal muda Eu costumo dizer que Como eu falei no início A tireoide é uma glândula que Que dá um aditivo ao organismo Então é como se a gente tirasse o aditivo E tudo fosse ficando mais lento Então até o trânsito intestinal fica mais lento O intestino tende a ficar Mais preso Então assim, são várias alterações O ritmo cardíaco Vai ficando mais lento A pessoa começa a ter lapsos de memória O pensamento fica mais lento Então assim Tudo vai diminuindo É como se a glândula Se tornasse poativa Preguiçosa e trabalhasse devagar E o corpo começa a entrar Nesse mesmo ritmo de lentidão também Então assim, pelo sintoma Igual eu falei pra vocês O que que acontece? Às vezes você fica mais sonolento Ou cansado E você acha que é o que? Estresse Estafa do dia a dia Você pensa que pode ser Algum déficit nutricional Uma anemia Então meu alerta é assim Se você tem um ou mais Desses sintomas Ou se você tem história familiar Que isso é muito importante Gente A tireoide é uma doença autoimune Grande parte das vezes É uma herança genética Então se alguém na sua família tem A minha avó tem Minha mãe tem Eu tenho uma prima Uma irmã Você tem possibilidade de ter Então se você tem sintomas Tem uma história familiar É bem importante avaliar Assim como os outros grupos Que eu sempre oriento Que sejam Que isso seja avaliado São mulheres que desejam engravidar Que estão gestante Ou pacientes com mais de 60 anos de idade Tá? Aí já tem que ligar assim O sinalzinho de alerta Falar Nossa Eu preciso avaliar Como está a minha tireoide Tá certo doutora Olha só Tem uma Uma telespectadora Querendo saber Se o Se o sal marinho Já contém O iodo Sim No Brasil Hoje o sal marinho Ele já vem com a quantidade de iodo Essa quantidade de iodo Ela é recomendada Pelo Ministério da Saúde Então hoje a gente não tem Mais essa possibilidade De desenvolver O hipotireoidismo Por deficiência de iodo Mesmo em pessoas Que tem um consumo Diminuído de sal Que é o ideal Que é uma tecla Que a gente bate o tempo todo Que o sal tem que ser consumido Em pequena quantidade Mas não tem mais Essa preocupação Hoje a gente não tem Mais casos no país De bócio Que é o abaulamento O aumento do volume Da tireoide E uma deficiência Nessa produção hormonal Pela deficiência de iodo Por causa do nosso salzinho Que já vem iodado A gente até tem aí Giovana A imagem do bócio Que é do aumento Da tireoide Que a doutora acabou de falar Olha aí Exatamente Isso é clássico Isso É um bócio tireoidiano O bócio tireoidiano Pode ser em decorrência De dois motivos principais Um é o hipotireoidismo Onde você tem O processo inflamatório Da glândula E o parênquima da glândula Acaba aumentando de volume Ou Que é um tema Que eu acho Que a gente vai discutir No próximo programa Que são os nódulos tireoidianos Tireoides com nódulos Também costumam aparecer o bócio Tá certo doutora Muito obrigada Olha só gente Você que está em casa Precisa saber Que é o nosso parceiro Depilaction Que além de ter O melhor design de sobrancelha Da cidade de Araguaína Além de cuidar muito bem Da sua pele Com a depilação Com funcionários Todas habilitadas Com cera própria Porque eles tem um apiário Também tem a fotodepilação Maravilhosa Que a gente já vem mostrando Todas as semanas Neste mês Está encabeçando aí Uma campanha muito legal Que é a campanha Do outubro rosa Onde eles estarão vendendo Essa camiseta linda Maravilhosa Que a gente tem aí Nessas imagens Que estão passando E também Eu tenho uma aqui ao vivo Cada camiseta Custa apenas 35 reais 100% Da arrecadação Da venda Dessas camisetas Irão Ser destinadas A Fundação Laço Rosa A Fundação Laço Rosa Ela ajuda As mulheres Portadoras De câncer De mama Tá certo? Então aproveite Essa campanha A camiseta é muito linda Tem uma estampa Muito moderna Você pode Customizar a sua Pode fazer ela Regata Pode fazer com as costas Todas rasgadinhas Ou com a manguinha Rasgadinha E ficar com uma camisetinha Bem transada Vestindo a causa De todas nós mulheres Que é Orientar A todas nós Que estamos assistindo Pra que a gente possa Se prevenir E quando detectado O câncer Tem muita chance De cura Mais de 90% De cura Portanto Vamos vestir Essa causa Vamos ajudar 35 reais Gente Não é nada Se você perceber Você vai estar ajudando Pessoas que estão Com essa doença E também A DPU Action Está recebendo Quem quiser doar Cabelo Por quê? Porque tem pessoas Que cortam o cabelo E quer doar Na Fundação Laço rosa Tem mulheres Que estão se tratando E que perderam Todo o cabelo E a Fundação Confecciona Perucas Com esses cabelos E proporciona Uma elevação Da autoestima Para essas mulheres Que estão precisando Continuar o tratamento Com muito mais Garra Coragem Fé E esperança Está certo? Eu espero que você também vá lá Na DPU Action Adquirir a sua camiseta Eu já adquiri a minha Em breve vou mostrar para vocês Vou vir vestida Com meu modelinho Customizado Para ficar bem linda E você também pode fazer isso Com a sua Tá certo? Se você não tem mesmo Condição nenhuma De ajudar Mande a sua mensagem Para nós No 92 23 87 81 Porque a gente vai estar Sorteando esta camiseta Que está aqui no estúdio Que a DPU Action Nos forneceu Amanhã no programa Ao vivo Portanto Mande a sua mensagem Com o seu nome completo E o bairro onde você mora Bom Voltando aqui Sobre o hipotiroidismo Com a doutora Nayana Brandão Muitas mulheres Também se preocupam No período de gestação Também Pode existir Alguma alteração Na glande Ou alguma alteração Hormonal Que venha desencadear Um hipotiroidismo Ou hipertiroidismo Na realidade Fabiana O que é fisiológico É que no início Da gestação A gente tem Uma pequena Como é que eu vou dizer Aumento da produção De hormônios Tireoidianos Tendendo mais A um hipertiroidismo Só que isso é fisiológico É fisiológico Essa alteração É normal O que a gente sabe É que o hipotiroidismo Como ele Leva a infertilidade A alterações menstruais Pode dificultar A paciente Que deseja engravidar Ou No caso da mulher Engravidar Tendo hipotiroidismo Não tratando Tem um risco maior De abortamento Agora o paciente Mesmo tendo hipotiroidismo Faz um acompanhamento Normal Toma a medicação Direitinho Ela tem uma gravidez Tranquila Desenvolver o hipotiroidismo Já durante o período Gestacional Não é comum Pode acontecer Mas não é o que a gente Vê normalmente No dia a dia Tá certo Obrigada doutora Olha só gente Algumas escolas municipais Da nossa cidade Já está Em prática Com esse projeto Que é a horta Orgânica Muito lindo Muito legal Nós vamos acompanhar Agora na reportagem Algumas escolas Do município Foram selecionadas Para receberem Hortas orgânicas Sustentáveis O projeto Está sendo implantado Pela prefeitura municipal Da cidade Com recursos Do governo A inauguração Aconteceu na escola Municipal Francisco Bueno De Freitas Localizada No setor Maracanã Trabalhar de forma Interdisciplinar Porque aqui o aluno Ele vai acompanhar A ação do homem De forma positiva Desenvolvendo nele Uma consciência Ecologicamente correta Foram utilizados Materiais recicláveis Para o plantio Das hortaliças Isso mostra Para as crianças Que além de terem Uma alimentação Saudável Elas também Podem cuidar Do meio ambiente Por causa que O alimento é saudável Para a gente Faz bem Para a saúde E o que você achou Dessa horta Aqui na escola? Bom Para a gente Para nós aprender Também a plantar A gente Ter alimentação Saudável Porque a alimentação É saudável E faz bem Para a nossa saúde E a gente pode Comer sem medo E é muito saudável As imagens São de Luiz Hernandes Vilbiane Trindade Canal 54 O canal de todos Quero parabenizar A iniciativa Da prefeitura Eu acho sim Que realmente Nas escolas Tem que começar O ensinamento De como se alimentar melhor Eu também tive isso Na escola que eu estudei Não aqui no estado Tocantins Porque eu vim de fora Em São Paulo Mas tínhamos uma horta Onde todos os alunos Plantavam E a gente se sentia Tão importante Plantando E depois Aquela horta Quando ela evoluísse Então o alface A couve Tomate A cenoura A gente fazia A escola fazia Um saladão E todos nós Ajudávamos a colher Ajudávamos a fazer E a gente fazia A maior festa Gente Uma salada Verde mista Com muitas cores E ensinando O valor nutricional De tudo isso Eu acho muito lindo Muito bacana Também utilizaram Os pneus Para fazer De vaso Das hortaliças E é isso aí A gente tem que mostrar Desde pequenininho O que é bom Para a nossa saúde Não é doutora Nayana? Então gente O meu coração Pula de alegria Cada vez que eu vejo Qualquer atitude Sendo tomada No direcionamento De uma vida mais saudável Isso é muito importante Eu sempre falo Que essa rotina De vida saudável É um hábito E hábito Você tem que cultivar Desde a infância Se os nossos filhos Se as nossas crianças Crescerem com a mentalidade Da importância De uma vida saudável Nossa É um futuro Promissão Em longevidade Em saúde Menores gastos Com doenças Então cada iniciativa Que eu vejo No sentido de Conscientizar as pessoas Da importância Da inserção De legumes E verduras Essa questão Da horta Tudo orgânico Natural É uma atitude Muito bacana A gente tem que Parabenizar E torcer Para que mais Como essa Surjam Tá certo Obrigada Doutora Nayana Pelo seu comentário Pela sua visão Também compactou Das mesmas palavras Da doutora Nayana E parabenizo Mais uma vez Toda a prefeitura Secretaria de educação Nós vamos rapidinho Para o intervalo Não saia daí A gente volta já E para a gente volta já E por último A gente volta já A gente volta já A CIDADE NO BRASIL Tire ou renove aqui na opção, carro e moto só 999 reais, ônibus 900 reais, carretas só 1500 reais, preços à vista, escola teórica só 70 reais com melhor índice de aprovação, a única autoescola que tem pista própria só para os alunos, sem plateias no dia da sua banca, veículos novos com ar, temos também estruturas mulheres, preços imbatíveis, qualidade e agilidade. Aqui não enrolamos os alunos, confira, Avenida Getúlio Vargas, centro, próximo ao Cine, 3414 2076 ou 9229 1060. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe, mas na hora de cuidar da pele, fui eu que descobri primeiro a Depil Action. É uma experiência de depilação super delicada e gostosa. Eu me encantei com o atendimento, eu me senti em casa. E mesmo tendo que viajar bastante pelo Brasil, eu sempre encontro uma loja da Depil Action. É mais do que uma questão de pele, é uma relação de confiança. Depil Action. Faz bem pra você. Sorria, ame e viva melhor. Venha para a Nucleodonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para a Nucleodonto. Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334-525-00. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades. Ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, portopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina. Rua José de Brito Soares, Setor Ayanguera. Telefone 3415-2000. Os primeiros passos, as primeiras palavras, acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Ayanguera. Na Clínica Fêmina, 3413-1677. Estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua companhia, todos os dias conosco. Inclusive, quero mandar um beijo para a Ivanildes lá do Nova Araguaína, que falou que curtiu a beça chuvinha hoje na cidade de Araguaína, né? Todos nós curtimos, né, Ivanildes? Bom demais. Refresca, baixa a poeira, aumenta a qualidade do nosso ar, que estava muito seca, né? E a gente se sente muito melhor, não é mesmo? Olha, os nossos contatos estão aí na tela, 9223-8781, para você mandar um SMS com as dúvidas que você tem e gostaria de tirar com a doutora Nayana. Para você participar do sorteio dessa camiseta maravilhosa da campanha Outubro Rosa, que a The Peel Action está aí imbuída, né? Para você ficar aí bem lindona, vestir a causa, vestir a camisa da causa. E a gente vai sortear amanhã no programa ao vivo, tá certo? Já tem perguntinhas aqui para a doutora Nayana Brandão. E a pergunta da telespectadora é querendo saber se o aumento de peso repentinamente pode significar o hipotireoidismo. Então, um dos sintomas do hipotireoidismo é o ganho de peso, né? O que acontece? Como eu falei no hipotireoidismo, você vai ter uma lentificação de todos os processos do organismo. Dentro disso, a gente vai ter uma diminuição do metabolismo. Então, o que acontece? A taxa metabólica basal de gasto energético da pessoa se torna um pouco menor. Só que assim, no hipotireoidismo, o ganho de peso, gente, está mais associado à retenção líquida e inchaço do que a ganho de gordura em si. Então, a gente tem que avaliar muito o que essa pessoa está fazendo de rotina alimentar, né? Porque assim, é muito importante prática regular de exercício físico, alimentação balanceada. Então, às vezes, a pessoa tem o hipotireoidismo, mas a rotina de vida é completamente errada. Então, isso vai colaborar para que ela tenha ganho de peso. Mas sim, o ganho de peso entra como um sintoma do hipotireoidismo, deve ser investigado, né? E se realmente confirmado, deve ser tratado. Claro que quando a gente tem esse metabolismo funcionando 100% outra vez, a pessoa vai ter uma facilidade maior para a perda de peso. Mas nunca esqueçam, você pode ter hipotireoidismo, tratar o seu hipotireoidismo e ser uma pessoa magra, se você tiver uma rotina alimentar boa e tiver hábito de praticar com regularidade exercícios físicos. Olha só que bacana, né? Saber dessa notícia. Bom, doutora, uma questão que eu acho interessante esclarecer é a diferença do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Porque muitas pessoas confundem ou trocam, né? Sim, é uma coisa muito comum, é uma dúvida muito frequente, né? Como eu já tinha falado anteriormente, no hipotireoidismo a gente vai ter uma deficiência na produção dos hormônios tireoidianos. A glândula não vai conseguir produzir a quantidade de hormônio que o seu organismo precisa para ter um funcionamento equilibrado. Que são o T3 e o T4, né? No hipertireoidismo é o contrário. A glândula vai estar trabalhando aceleradamente e nós vamos ter um excesso de produção de hormônios tireoidianos. Sendo assim, os sintomas são opostos ao do hipo. Se no hipo tudo se lentifica, no hiper tudo aumenta muito. Então a pessoa vai ter um emagrecimento importante porque o metabolismo vai estar rápido. Ela vai ter um aumento da frequência de batimentos do coração. Ela vai sentir um calor exagerado, também pode cursar com queda de cabelo, com enfraquecimento de unhas. A pessoa vai ter o trânsito intestinal alterado, mas vai ter mais diarreia. Então assim, são sintomas totalmente inversos. Se no hipotireoidismo a pessoa fica mais lenta, raciocínio lento, lapso de memória, no hiper a pessoa fica mais acelerada. Isso até no humor, a pessoa fica de fato realmente mais irritada, mais insone, não consegue dormir bem. Ela tem tremor fino nas mãos. Então assim, essa é a diferença básica, né? Mas assim, o ideal é sempre procurar o médico, fazer os exames para o médico poder realmente fazer o diagnóstico exato. Tá certo. Doutora, no caso de hipotireoidismo, quais são as doenças graves que o hipotireoidismo pode acometer? Sim, o hipotireoidismo não tratado, né, pode levar a um quadro que a gente chama de coma mixedematoso. Onde o paciente tem um inchaço do corpo todo, que a gente fala de anasarca. Ele tem uma intolerância ao frio, podendo chegar à hipotermia do corpo. Fora que como o hipotireoidismo, os hormônios tireoidianos são importantes até para a frequência cardíaca, o coração vai bater mais lento, ele pode ter problemas cardiovasculares no coração também. Então assim, o que de mais grave a gente pode ter quando se relacionar ao hipotireoidismo é isso. E quando o paciente entra nesse estado de coma mixedematoso, ele fica com a imunidade muito vulnerável, o organismo fica muito enfraquecido e ele tem facilidade de pegar qualquer tipo de infecção. E aí uma simples gripe se transforma numa pneumonia, por exemplo. Entendi, doutora. Nós vamos rapidinho para o intervalo, já tem uma perguntinha para a doutora, mas nós já voltamos já. No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz o mundo melhor. Colégio Santa Cruz, o nosso compromisso é educar para a vida. O TORQIA O TORQIA O TORQIA A CIDADE NO BRASIL 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 HIPOTIROIDISMO Para fechar o programa Gostaria que você fizesse algumas considerações finais Em relação ao hipotireoidismo e ao tratamento Então Considerações que são bem importantes Primeiro vamos falar do tratamento Se você tem uma deficiência hormonal Onde a sua glândula não está produzindo Um hormônio em quantidade adequada O que a gente precisa fazer? Repõe esse hormônio No caso da tireóide A gente repõe com a levotiroxina sódica Que é o hormônio sintético A dose Ela é avaliada individualmente De acordo com os valores que a gente tem De TSH e T4 livre TSH e T4 livre São os exames laboratoriais e hormonais Que a gente faz para identificar o hipotireoidismo E quando a pessoa já tem o hipotireoidismo E já faz um acompanhamento médico A gente usa o TSH e T4 livre Para acompanhamento e ajuste da dosagem da medicação Uma coisa bem importante Que não pode deixar de ser dita É que quem toma levotiroxina Para tratar o hipotireoidismo Tem que tomar essa medicação em jejum Só depois de 30 minutos Que pode ser feita qualquer refeição Senão a medicação não vai ser absorvida E não vai estar tendo o efeito desejado Como consideração final O que eu gostaria de falar para todos vocês É que assim Sempre procure um médico Na presença de qualquer sintoma Que te incomode Que esteja fugindo do padrão normal Procure um médico para fazer uma avaliação São inúmeras doenças Inúmeras patologias Então o ideal é que assim Mesmo que eu esteja bem anualmente Eu preciso fazer um check-up E avaliar como é que o meu organismo está Porque tudo que você vê de alteração E que você corrige no estágio inicial É bem mais fácil para o profissional que te acompanha E para você também Para ter uma melhora mais rápida De qualquer quadro De qualquer patologia Tá certo Obrigada doutora Nayana Um beijo a toda a galera aí Do Espaço Emagrecer Que só cuida das pessoas Da qualidade de vida Da autoestima Principalmente de toda a saúde Nutricional do nosso corpo Porque afinal de contas A estética é importante Mas por dentro A gente também tem que dar Muita atenção e muito valor E a doutora vem sempre falando Vitamina D é importante Muitas outras coisas Então se você está em casa E quer se cuidar Já sabe Minha dica é Espaço Emagrecer E é lá onde eu vou Assim que eu ganhar Nenê Se calhar ainda vou antes Porque eu preciso me cuidar Um pouquinho mesmo na gestação E depois então me aguardem Fabiana 2016 Está aí com tudo Rente no batente com Espaço Emagrecer Obrigada pela audiência de todos vocês Não esqueçam de mandar as mensagens Para participar do sorteio Dessa camiseta maravilhosa Da DPU Action Que está abraçando a causa Em homenagem a todas as mulheres Para que a gente possa ter mais informações Sobre o câncer de mama E você também pode ser a ganhadora Dessa camiseta Não esqueça É só mandar o seu SMS Ou a sua mensagem Não esqueça também Quarta, quinta e sexta Bazar Chique A gente vai te esperar lá E nós voltamos a nos ver Claro Amanhã À uma e meia da tarde Até lá Programa Viver Bem Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione Os primeiros passos As primeiras palavras Acompanhar o crescimento E desenvolvimento De uma criança É algo surpreendente E mágico Ela adora o que faz Doutora Natália Fontana Carinho Cuidado E dedicação Avenida José de Brito Soares 723 Setor Ayanguera Na Clínica Femina 3413 1677 Sorria Amo e viva melhor Venha para Nucleodonto E conte com a doutora Renata Rosa Ortodontista e Clínica Geral E juntamente com sua equipe de profissionais Em ortodontia Endodontia Implantes Limpeza Restauração Prónteses dentárias Odontopediatria Cirurgia E clareamento Atendemos pelo Plan Saúde Venha para Nucleodonto Rua 13 de Maio Número 1443 Sala 1 Centro Fone B33415 52500 Apertos Todos os ouvidos ligados Todos os corações torcendo Todas as bocas sorrindo A Band É de todos